Eduardo, e se eu não souber a programação, eu vou poder ser cientista de dados? Aí sim, aí a gente entra naquele tema controverso, né? Só quem domina a programação pode se tornar cientista de dados. E aí que tá, né? O cientista de dados, ele, para ser completo, para ser um cientista de dados profissional, sim, ele vai precisar aprender e programar. Nesses moldes que eu tô te falando, ele vai precisar desenvolver uma aplicação de ciência de dados. Pra desenvolver uma aplicação de ciência de dados, você precisa compreender como que você pode entregar essas aplicações. E a forma pela qual o cientista de dados entrega essas aplicações é com o Python, por exemplo. Mas, lembra do pipeline que eu te falei, que o cientista de dados faz análise de dados, processa os dados, depois ele entrega ali para um algoritmo fazer o trabalho. Cada uma dessas etapas, eu posso escolher trabalhar com programação, com programações, ou não. E aqui eu queria te dar um exemplo muito claro, que é o exemplo aqui do nosso querido aqui, que é o nosso querido SAS, beleza? Então, ó, vou te dar um exemplo do que é não trabalhar com a programação, mas mesmo assim fazer ciência de dados, beleza? Ó, vou te dar um exemplo aqui do nosso querido SAS. O que a gente faz no pipeline? No pipeline a gente não se conecta com os dados primeiro, para a gente resolver o problema de negócio? Então, ó, nesse exato ponto aqui na tela agora, eu estou conectado em N bancos de dados aqui, beleza? Deixa eu mostrar para você aqui, de cara, o que a gente tem. Vou maximizar aqui para ver se fica um pouco melhor. Olha só, dá uma olhada para cá. Está vendo aqui dentro? Eu estou dentro do SAS, o SAS Enterprise Guide, ele me mostra esse workflow aqui, essa tela inicial. E nessa tela inicial, se você olhar para cá, ó, é aquela parte introdutória que eu falo da conexão com os dados, beleza? Não olha para cá ainda não, olha só para esse ponto aqui. Desse lado aqui, a galera que está no Insta aqui vai ter um pouco mais de dificuldade de entender, mas assim, essa parte inicial, onde eu estou fazendo aqui a conexão com os dados, eu não estou programando nada. Eu simplesmente utilizei uma ferramenta e essa ferramenta, ela me dá acesso, né? É claro, depende de empresa para empresa, mas imagina que a sua empresa, ela já configurou a ferramenta para você trabalhar com ela, beleza? Então, você já está acessando os dados dela. Então, ó, os dados dela, os dados das empresas ficam guardados em servidores. Primeira coisa, né? Esse servidor que está aqui é o servidor da empresa SAS, beleza? Então, você está dentro da empresa SAS. Essa empresa SAS, ela tem muitos bancos de dados. Os bancos de dados, eles estão aqui, ó. Então, aqui estão os bancos de dados, beleza? Então, ó, você tem o banco de dados AAM, você tem o banco de dados AAMSPE, e aí imagina que seja banco de dados de cliente, banco de dados de serviço, banco de dados de produtos, banco de dados de... Vai pensando aí tudo que tem na sua empresa, de marketing, banco de dados do jurídico, banco de dados... Imagina que se a sua empresa for uma grande empresa, uma empresa que tenha milhões de clientes e dezenas de milhares de funcionários, né? Grande chanceção que isso aconteça, que exista um banco de dados para cada tipo de negócio core da empresa, beleza? Aí, o que é que rola aqui? Aqui dentro, eu tenho muitos bancos de dados. E você percebe que eu estou acessando esses bancos de dados e não estou me codificando com nada? Não estou usando código, ó. Eu vou abrir esse banco de dados aqui, ó. Esse banco de dados aqui. Então, ó, DMNN. Então, imagina que eu abri esse banco de dados, DMNN. Está vendo essa galerinha que está aqui? Esse nome aqui, ó. Banking, Decai, HMEQ, Pizza, Products. Isso tudo são entidades do banco de dados. Ou seja, isso tudo aqui são tabelas. Pensa no Excelzão aí. Tem uma tabelona lá com várias colunas. Matriz, né? Se você for voltar mais na origem ainda mesmo, né? Matriz. Então, a gente está dentro de tabelas. E eu não estou usando programação. Só que até onde eu vou, sem precisar de usar a programação, aqui nesse contexto, eu consigo ir até o pré-processamento de dados, saca? Então, ó, eu na hora que eu for trabalhar com Machine Learning, eu vou precisar trabalhar com algoritmos e aí eu vou entrar no Python, vou sair do SAS, e aí eu vou preferir trabalhar com o Python. Ah, Eduardo, então quer dizer que eu não consigo, então, trabalhar com a ferramenta low-code para fazer máquinas preditivas? Também não posso afirmar isso. Por quê? Porque eu sei que no mercado existem várias ferramentas que também te permitem fazer um trabalho de construção de máquinas preditivas, que também é low-code. Dá um exemplo, Eduardo. Naime é um exemplo. Ah, tem várias. Eu estava olhando uma hoje, eu até participei de um webinar dessa galera lá. O nome dela é Dags Hub, uma coisa assim. E aí, esses caras deixaram o negócio tudo bonitinho. É claro que fica mais engessado, mas é uma possibilidade. Então, cara, olha só, definitivamente, você não pode, a gente não pode afirmar que para você trabalhar com a ciência de dados, você precisa sempre trabalhar com a programação. Tá bom? Por quê? Porque, inicialmente, a gente tem várias atividades que a gente pode fazer ao longo do tempo sem estar exatamente codificando. A gente pode criar uma aplicação Thor aqui com o SaaS sem eu fazer uma linha de código, só arrastando, trazendo os módulos. Agora, é claro, eu vou precisar ter uma estrutura lógica para aplicar cada uma das funções. Sabe o que é muito parecido com isso aqui também? O Azure. Azure Machine Learning, que é uma, é uma, é um, é uma, um, não sei se é um microserviço, vai. É uma aplicação da nuvem da Microsoft. Então, a nuvem da cloud da Microsoft, ela fornece ali uma API para a gente trabalhar com o Machine Learning. Beleza? Então, cara, é, isso é interessante, né? E isso é contra o intuitivo. A gente acha que a programação, ela, realmente, ela é uma parada obrigatória para quem está começando, né? A gente sabe que, para você trabalhar como cientista de dados, você vai chegar num ponto em que sim, cara, você vai ter essa parada. Só que, para quem está começando, nem sempre, né? Para quem está começando, nem sempre. Eu acabei de mostrar para você algumas formas aqui de trabalhar como cientista de dados, ainda que utilizando uma ferramenta low-code e numa etapa do pipeline, onde você não esteja precisando ali entrar na parte da, da, da programação. E aí